MÚSICA 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 Próximo! Eu! Ih, o Pirraio Sumido voltou! Deixa de ser implicante, ô garoto insuportável! Você quer apanhar, Pirralho 2? Olha, é muito melhor ser Pirralho do que ser uma magricela cebosa que nem você! E pra ser o que mesmo? Ai, cala a boquinha! Mãe, fala da minha mão! Vai, vai, vai! Então, quem é você? É, eu sou o Daniel! É que eu tinha parado de vir porque meu pai descobriu que tava fazendo aula de balé! Aí ele começou a brigar com minha mãe e me botou de castigo! Mas agora eu voltei! E ele deixou você vir? Não! Minha mãe me trouxe sem lhe saber! Ah, então! Preciso conversar com sua mãe! Mas, vamos lá! Meu sonho é ser bailarina! Desde que eu vi Billy e Elas, eu fiquei apaixonada! Aí minha mãe me botou na aula de teatro! E de balé também! Pra ele não descobrir! Mas ele descobriu! Aí... Eles dois começaram a brigar! E se separaram! Por minha culpa! Minha! Desculpa! Não consigo mais! Não é sua culpa! Não desista do seu sonho! Meu filho! Tá bem! Eu vou tentar! Ai! Oi! Apressadinho você, hein! Desculpa! Eu vou começar! Pensa! Respira fundo! Você já parou pra pensar que tudo que acontece todo dia afeta a nossa vida? Você acha normal? Você se sente mal? Qual o seu sentimento? A gente sempre... Sempre acha que tá junto! Que tá unido! É! Estamos! Olha! A gente só se preocupa com os nossos interesses! Não presta atenção no mundo! Pelo menos é isso que eu acho! E aí deu no que deu, né? Olha! Se ele tivesse me contado o que ele tava sentindo... Eu teria tentado evitar... Que ele tivesse se matado! É... Sim! Ele foi muito covarde! De tirar a própria vida! Senão ele podia estar aqui com a gente! E eu me sinto sim! Eu me sinto muito culpado! Mas agora... Agora não dá pra voltar atrás, né? Quem é que se matou? Quem se matou? Alguém se matou? O quê? Quem se matou? Ah! Não! Foi um amigo da minha personagem! Você entendeu? É que eu sou muito bom! Posso ir? Pode! Obrigada! Você é linda! Maravilhosa! Me chama! Esse negócio de teste aí é mó chato! Demora muito! Tô com mó fome! Posso começar? Eu vou fazer o monólogo que o professor Bob me mandou, tá? Eu procurei ele pra conversar! E não é só de dinheiro que eu tô falando não! É tuas festas do Dia dos Pais que ele nunca veio! No meu aniversário ele nunca foi! Ele sempre me ignorou e eu não lembrava quem ele era! Sabe o que foi que ele me falou? Eu esqueci dessa parte da minha vida! Eu esqueci dessa parte! Eu sou uma parte esquecida! É isso? Não, cara! Eu não tô legal! Eu tô péssimo! Se coloca no meu lugar! Que droga! Que droga! Muito bom, Carlos! Valeu! Obrigada, Marleneite! Quem falta? Ah, eu! É... Eu tenho monólogo sim! Eu quero ser sexy! Na verdade eu já sou sexy! Eu sou tipo aquelas top models! Tipo a Adriana Lima, sabe? Sexy peituda! Ai, tão iludida, tadinha! Sexy! Vai sonhando! Aquela oferecida da Maria Eduarda tá olhando pra cá direto! Ela tá olhando pra cá direto! Ela tá olhando pra você! Sério? Ué, você tá gostando, né, garota? Você tá apostando por mim, Paula? Claro que não! Ué, sei lá, você tá com o seu nome! Quem tá com o seu nome aqui? Eu não! Raleando mais a sua cara do sucesso! Meu chagra tá bombando! Maria Eduarda, querida! Você pirou? Bombando! Você só tem 10k! E é só porque é minha amiga! Ai, eu tenho 516 seguidores! Mais que a Maria Eduarda, que só tem 10! Ei, linda! Tão burrinha, tadinha! 10k é 10 mil! Ah, tá! Será possível, gente? Silêncio! Vai terminar, docinha? Olha só, senhora! Você pediu pra todo mundo ficar quieto! Agora se decide! Eu falo ou não falo? Ah, tá! Próximo! Eu sou a Paula e eu queria fazer o teste pro Musical Angel! Tô cansada e você não viu! Tô cansada e você não viu! Tô cansada e você não viu! Será que pode me entender? Tem muito de você! Tem muito de você aqui! Mas eu preciso poder viver! É! Eu tô cansada, mesmo querendo falar! Não pude nadar, é minha hora de voar Prometo que não vou te desapontar Pode me devolver minhas asas Pode Pode me devolver minhas asas Pode Sim Já cansei de te ouvir dizer Tudo o que eu devo fazer Sem ter minha voz, sem dizer não Só disse em cara e pressão Chegar não dá não Eu tô calada Mesmo querendo falar Não pude nadar É minha hora de voar Prometo que não vou te desapontar Pode Pode me devolver minhas asas Pode Pode me devolver minhas asas Pode 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 me devolver minhas asas Pode Sim Nossa Paula Eu não sabia que você cantava Você canta tão bem Eu tô cansada e você não viu Será que pode me entender Tem muito de você aqui Mas eu preciso poder viver Eu tô calada Mesmo querendo falar Não pude nada É minha hora de voar Prometo que não vou te desapontar Calma gente Ah Pode me devolver minhas asas Pode Pode me devolver minhas asas Pode Sim